A primeira fiscalização da tarde foi em uma academia de médio porte no bairro Parque Atenas. O segundo ponto no Vinhais. Fiscais de três órgãos fazem parte da equipe. Conselho Regional de Educação Física, Vigilância Sanitária e Procon. As ações de fiscalização acontecem desde o ano passado e foram retomadas em 2021 na semana passada. Seguem o mesmo protocolo. Avaliar como tem sido aplicados esses exercícios e todos os trabalhos realizados dentro das academias e também ao ar livre. A fiscalização é contínua, mas nos moldes atuais, em meio à pandemia, foi preciso unir esforços para garantir o bom funcionamento da prestação de serviços, licenças em dias e cumprimento de protocolos de prevenção contra a Covid-19. De acordo com o diretor de fiscalização do Procon, somente na retomada já foram 17 fiscalizações, 9 autuações e 2 interdições. É aberto um processo administrativo e depois de todo o trâmite legal, é possível que essas empresas possam sofrer algum tipo de sanção. Os consumidores também podem ter participação no processo, fazendo denúncias. Que eles possam entrar em contato com o Procon, formalizar a sua denúncia, para que a direção de fiscalização possa encaminhar as equipes para essas áreas específicas. Obrigado. 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 Obrigado.